Às vezes não consigo te esquecer, Às vezes sei que vou te procurar, Por mais que eu tente ficar sem você, Aumenta o desejo de te encontrar, Às vezes penso que tudo acabou, Que foi mais um caso e já passou, O meu corpo não quer mais o seu, Mas de repente bate uma emoção, O pego de uma vez ao coração, Então eu já nem sei, mas quem sou eu? Meu coração retornou contra de mim, Às vezes diz que sim, Às vezes diz que não, Meu coração como eu também ficou, Dividido no amor, São os dois uma paixão, Meu coração que tomou conta de mim, Às vezes diz que sim, Às vezes diz que não, Meu coração como eu também ficou, Dividido no amor, Somos dois uma paixão É isso aí galera, Cassiano aqui, Provando que não esqueceu as minhas músicas, Né Cassiano? É, nunca esqueceu. É fã há quantos anos? E há tempo que você vem aqui pra casa, Faz quantos anos? Não tem ideia não né? Dois, dois, dois... Legal Cassiano, Sempre participa comigo nos shows, E quando vai arrebenta a galera, Vai a loucura né Cassiano? Agora vamos gravar um CD, Em breve nós gravaremos um CD só de Cassiano, Meu coração que tomou conta de mim, Às vezes diz que sim, Às vezes diz que não, Meu coração como eu também ficou, Dividido no amor, Somos dois uma paixão, Meu coração que tomou conta de mim, Às vezes diz que sim, Às vezes diz que não, Meu coração como eu também ficou, Dividido no amor, Somos dois uma paixão, Meu coração como eu também, Às vezes diz que não foi, Dividido no amor, Somos dois uma paixão, Que não foi, Dividido no amor, Somos dois uma paixão, E aí 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 E aí